A partir de hoje passa a valer o regime de tributação unificada. A chamada lei do sacoleiro diminuiu quase pela metade os tributos para quem compra mercadorias em Ciudad del Leste, no Paraguai. Fátima vende produtos importados há 15 anos. Hoje ela compra mercadoria em importadoras de São Paulo e conta que já trabalhou com produtos vindos do Paraguai, mas parou. Pelo fato de você estar na ilegalidade, você trazia como? Direto do Paraguai. Ou você viajava, você pedia para trazer e corria o risco de se perder. Então eu não queria isso. Agora comerciantes como a Fátima podem pagar menos impostos nos produtos comprados em Ciudad del Leste, no Paraguai. Com o regime de tributação unificada, a chamada lei do sacoleiro, os impostos caem de 40 para 25%. Para ter direito à redução nos tributos é preciso que a microempresa ou microempreendedor individual tenha aderido ao Simples Nacional. Também é necessário fazer um cadastro junto à Receita Federal. Cerca de 350 microempresas já foram autorizadas a fazer compras no Paraguai. O Paraná é o estado com maior número, são 101 empresas. Os comerciantes podem importar por ano até 110 mil reais em mercadorias para revenda no Brasil. Com a medida, o governo espera diminuir o contrabando, a ilegalidade e a sonegação. Fátima já faz planos para aderir ao novo regime de tributação e voltar a comprar no Paraguai. Assim que se firmar o convênio, tiver a disponibilidade da gente se cadastrar, eu creio que não só eu, mas muita gente aqui da feira e principalmente é uma preocupação da cooperativa que todos se legalizem. E tudo que você paga menos imposto, melhor. Porque sua margem de lucro também torna-se maior.